e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal novela resumos em terra e paixão mais uma morte promete agitar nova primavera dessa vez irene personagem de glória pires vai agir com as próprias mãos e matará um personagem em terra e paixão kelvin diego martins vai flagrar ramiro entregando um saco de dinheiro para sidney que estava sumido da trama sem entender ele vai questionar o crush mas o capanga vai desconversar ramiro irá atrás de irene para falar sobre a chantagem do ex-colega patroa eu precisava falar uma coisinha com a senhora é que o cisne apareceu hoje tá perigando alguém ver capaz até de ser preso vai contar ramiro a doca não vai gostar nada de saber que cisne voltou à cidade para exigir mais dinheiro e vai tomar uma atitude radical sem escrúpulos a ex-mulher de antônio da selva não vai pensar duas vezes e vai falar para o funcionário acabar com o rival com medo de ser desmascarada irene vai mandar ramiro tirar cisne do seu caminho ele não pode ser preso de jeito nenhum se ele aparecer mais uma vez você acaba com ele entendeu vai o senhor cenário irene para ramiro acusado de matar o mecânico que prestava serviços aos da selva na época em que daniel morreu em um acidente de carro e o veículo foi sabotado o peão sabe que a ex-mulher de antônio foi a mandante do crime o verdadeiro alvo da ex-mulher de antônio era cairo por ironia do seu destino o advogado acabou pegando o veículo que o irmão costumava usar sofreu um acidente e não resistiu mesmo depois de passar por uma cirurgia cisne toma a iniciativa e procura irene na antiga casa de tadeu começa a discussão ea mãe de petra ameaça o cúmplice com uma faca o peão então parte para cima da dondoca nessa hora o telefone toca distraindo fugitivo da polícia irene então aproveita e atinge o criminoso com uma faca depois de confirmar sua morte a madrasta de caio liga para contar a ramiro o que houve e pedindo que retira o corpo do meio da sala o pai de graça chega bem a tempo de ouvir a conversa da vilã com o capataz de antônio se tornando cúmplice da dondoca essa cena vai ao ar em breve na novela das nove da globo